Em nossa cama tão vazia Fora do tom Eu que cheguei de um sono bom Fora do tom Eu que cheguei de um sono bom Será que é mesmo tão difícil assim? Cachaça Aras Eduardo Costa O povo bebe, apaixona e gosta Ah, moleque! Saúde! Alô, meu povo! Vai começar de novo! Galera, já vamos aqui direto para o assunto do canal Porque esse assunto é de extrema importância Para a música sertaneja e para os cantores sertanejos Porque eu já falei aqui no canal que O parceiro de dupla tem que ter um respeito muito grande um com o outro Não tem esse negócio de ficar corrigindo o parceiro em público Passando vergonha no parceiro, principalmente em público Reprovando o parceiro em público Falando mal do parceiro para outras pessoas Quando isso começa a acontecer Pode ter certeza que a dupla não vai muito longe Que a separação é questão de tempo É a mesma coisa de um casal De repente o marido ficar falando mal da mulher para os outros A mulher falar mal do marido para os outros A mulher envergonhar o marido na frente dos outros O marido envergonhar a mulher na frente dos outros Logo o casamento acaba E a dupla, ela é basicamente quase que um casamento É um casamento diferenciado Então assim, vou colocar para vocês aqui Uma coisa muito lamentável Que o Bruno fez em relação ao marrone Que não é novidade O marrone já declarou que não gosta disso Enquanto alguns falam assim Ah, mas o marrone não importa Por que você está achando ruim se o próprio marrone não importa? A gente, você não sabe Você sabe se o marrone importa ou não? Eu sei porque ele falou Inclusive, se eu não me engano Ele falou isso também para o meu colega do Duplo Senna Que ele importa sim Com as humilhações Mas gente, ser humano nenhum Gosta de ser humilhado De ser tirado na frente dos outros Mas ser humano nenhum Qualquer pessoa que tenha uma consciência legal Não vai aceitar isso, gente Ninguém E muito menos um parceiro de dupla Aceitar o outro humilhar ele Isso não existe Aí, é um marrone agora O marrone que canta essa música aí Meu Deus do céu, pera aí Depois que ele gravou essa música Nunca mais eu consegui cantar Meu Deus do céu, pera aí Depois que ele gravou essa música Nunca mais eu consegui cantar Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu rodó E apalpei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Fora do tom Eu que cheguei de um sono bom Fora do tom Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Aprechei Mas o perfume era real Amante Você é a pessoa que demonstra a cada instante Espero que você esteja bem melhor que antes Se isso for verdade Reconheço Estou contente Engraçado que tem blusa Eu não lembro a lenda É só quando eu estou bebendo Não seja por isso Vamos pegar lá E em contrapartida Apesar que eu já coloquei aqui no canal Uma vez naquelas lives lá Onde o Rick humilhou o Renner Aquela coisa toda Mas em contrapartida Eu vou colocar para vocês aqui Uma atitude muito Mas muito nobre do Renner Onde o Renner tomou uma atitude Muito Mas muito louvável Em relação ao Rick Vocês vão se emocionar Pode ter certeza disso Que vocês irão se emocionar Com essa atitude do Renner Que é uma atitude sim Louvável De um parceiro de dupla Mas eu vivi sim cara Não vou esconder Eu vivi situações De preconceito Como o João Paulo viveu Era uma coisa que eu discutia com ele A gente falava sobre isso Eu acredito até que o João Paulo Tenha vivido mais do que eu Porque o João Paulo Era mais escuro ainda do que eu Mas a gente viveu Situações delicadas O João Paulo viveu a situação Não vou dizer quem foi E nem preciso dizer qual foi a cidade também Mas teve uma cidade Em que o contratante Era um clube Clube Da elite da cidade E aí o cara comprou um show Do João Paulo e Daniel Mas ele não conhecia Porque na época não tinha muita imagem Não divulgava tanto E quando o João Paulo e o Daniel chegaram O cara falou pro Pro Hamilton na época Ele falou Cara você me ferrou Se você tivesse me falado Que tinha um negro na dupla Eu não tinha comprado Você não me falou Que era um preto e um branco Então essas coisas A gente viveu A gente passou Eu me lembro que Uma vez Eu tava A gente terminou o show E na hora de sair Tinha vários fãs E aí tinha uma menina Que ela pediu Pra fazer uma foto com o Renner E como ela pediu Pra fazer uma foto com o Renner Eu entendi Que ela queria fazer com a dupla E aí eu fui Ela tava O Renner abraçou ela de um lado E eu fui abraçar ela do outro lado Cara essa mulher me deu Um puta do empurrão Que eu cheguei a bater No caminhão assim atrás Aí ela disse Eu não quero fazer foto com você Eu não gosto de você e tal Eu não gosto de negro Um negócio assim Falou uma coisa assim E isso eu devo muito ao Renner Porque ele Na hora Ele abriu mão da menina E falou Você não vai tirar foto Nem comigo também Se você não gosta dele Se você não faz foto Se você não gosta de negro e tal Você não gosta de Rick e Renner Porque nós somos uma dupla E pra você fazer uma foto comigo Você tem que fazer com ele e tal E acabou que O clima ficou tão chato Que a gente acabou não fazendo a foto Essa foi uma situação E existe uma coisa Que eu acho que A gente tem que entender Isso sempre existiu Desde que o mundo é mundo Não vai acabar agora Não adianta falar assim Daqui 30 anos Não vai existir Vai existir Vai existir Tem sempre Aquelas pessoas Que mesmo que elas não queiram Assumir Admitir Mas existem aquelas pessoas Que são racistas Brincam Fazem uma brincadeira Você pega isso No ar Demais E você incomoda Ou você já lida Não me incomodo Eu vou te explicar Por que eu não me incomodo Com isso Cara Eu O meu sorriso De canto de boca Cara Que eu acho que é O grande problema De quem está Do outro lado Me humilhando Fazendo qualquer coisa Sabe Eu cara Com meu sorriso De canto de boca Eu tenho muita consciência De quem eu sou Do meu valor Que nem meu amigo Alcino Alves Falou uma vez Que dupla é feito de dois É um cuidando do outro O parceiro às vezes pode até chegar Em off Só os dois ali Quando tiver os dois ali Conversando Chamar a atenção Do outro Um pro outro Porque é claro Tem que ter sim Essa reunião Entre os dois Parceiros de dupla Entre eles ali Mas em público Jamais Se você canta E o seu parceiro Desafina Em público Você não tem que Chamar a atenção De ele Você está desafinando Que o Bruno fez Com a Rony Você não tem que fazer isso Para isso Existem os ensaios Existem as reuniões Da dupla ali Que a dupla Vai colocar as coisas No lugar Vai colocar os pingos Nos is Mas isso em off Longe de câmeras Longe de fãs Porque gente O fã Fã nenhum Gosta de ver Um parceiro de dupla Humilhando o outro Mas é fã nenhum Ah mas o cara fez isso O cara desafinou O cara cantou errado O cara errou a letra Mas não é local Público em público Não é local De você Lavar roupa suja Roupa suja Se lava em casa Essa atitude do Renner É muito louvável Em contrapartida Essa atitude do Bruno Com a Rony É uma atitude Que a gente tem que Repudiar É uma atitude do Renner É uma atitude do Renner É uma atitude do Renner